Música Fala pessoal do canal, tudo bem? Demos o Silva com vocês, eu estou aqui em um local muito bacana gente Estou aqui em uma das artérias do nosso país que é justamente a BR-116 Essa BR que liga o sul do Brasil até o norte do Brasil gente Por aqui, ó, o nosso Brasil se desenvolve, né? Passam centenas de milhares de caminhões, é gente, diariamente Que com certeza por esta via, por esta rodovia gente Mas o intuito aqui não é falar da BR-116 não pessoal O pessoal passando de volta aí O intuito aqui é falar justamente daquela pedra lá, ó Você conhece a Pedra da Boca? A Pedra da Boca, gente, fica situada aqui justamente Entre as cidades de Itatim, que está mais à frente E a cidade de Milagres, onde também tem algo legal Que é justamente a Pedra da Bruxa Uma pedra que parece uma cara de uma bruxa Saindo de baixo da terra, gente, que legal Então gente, ó, esse é o vai ver dos caminhões aqui Na BR-116 Então olha lá, ali é a chamada Pedra da Boca Por que Pedra da Boca? Porque ela tem aquela abertura ali Que parece justamente uma boca, né gente? Então ela é muito conhecida E por quem trafega aqui também Todo mundo conhece a Pedra da Boca Aqui na BR-116, gente Entre as cidades, como eu já falei De Milagres e Itatim A gente estava passando aqui A gente estava vindo de São Paulo, né gente? E eu passei aqui para mostrar Esse detalhe importante Que é a Pedra da Boca Aqui na BR-116 Que legal, hein pessoal? Que legal, olha aí, ó É O Brasil se desenvolve por aqui BR-116, gente Que legal Então é isso aí Pedra da Boca E eu sou o Edmilson Silva Direto aqui para o canal Engenotistas Valeu, gente! E aí 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 E aí